Olha que coisa linda essa florada, por pequena que seja, os pezinhos de pitanga, a florada é muito bonita e cheirosa, tem muita apis aqui, muita apis mesmo, mas tem algumas mandaçaias, elas gostam bastante da flor da pitanga, não sei se é pelo horário, já é quase 8 horas, eu acabei vindo um pouquinho mais tarde aqui para o sítio, talvez por isso não esteja conseguindo ver elas, mas aqui tem duas mandaçaias aqui. Aqui outra, olha só que bonito pessoal, mandaçaias MQQ, as MQAs devem gostar também, mas são as que eu tenho aqui né, então é isso, pitanga é uma excelente opção de árvore para ter perto do meliponária, aqui outra mandaçaias, e bastante apis na disputa aqui, é uma planta nativa do Brasil né, e tem essa florada na saída do inverno, ainda estamos no inverno né, então não tem essa florada no inverno, que ajuda bastante as abelhas, como vocês podem ver, ainda tem bastante flor para abrir aqui, eu tenho outra pitangueira que praticamente não abriu flor também. Então é isso, espero que tenham gostado, mais uma dica de planta para as abelhas, e frutos para os humanos e pássaros também né, e até o próximo vídeo pessoal. como um acréscimo ao vídeo, olha que florada linda, o mutre, tem muitos aqui na, tem dezenas de pés aqui no sítio, essa arvorezinha aqui de casca grossa, por hora, agora 9 horas da manhã, estou observando só apis aqui, tem algumas arapuás também, durante o dia a variedade já tem boraz ali também, durante o dia a variedade de abelhas é maior, o pessoal comenta que a mandaçaia vai muito no mutre, mas como aqui tem muitos pés, é difícil eu estar observando mandaçaia né, mas já é uma florada importante na saída do inverno, e que eu posso contar com ela né, para estar suprindo a, as minhas abelhas, tem bastante, tem bastante florada saindo aqui, tem cipó dourado, mutre, ainda tem um resto de cipó uva, então as abelhas estão bem tranquilo, o clima está esquentando né, comecinho de setembro, primavera está chegando, e é uma florada muito, muito bonita, e aqui, felizmente aqui no sítio, abundante, tem muitas árvores de mutre aqui, as pétalas caindo, consegui vir filmar no período da tarde, uma árvore bem frondosa e lotada de flor, aqui como vocês podem ver, para variar tem muita ápice, mas agora, hoje que está bem calor, dá para ver algumas trigonas, solitárias, bastante já está aí, e até algumas moscas, coletando material no mutre né, florada abundante aqui na região, há mais de uma semana já, então as abelhinhas estão com, com bastante alimento aí, uma florada muito bonita mesmo.